Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta aí hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ah, que galera, estamos eu, meu personagem aqui boladão cara. Dá uma olhada na bandana dele cara, tá com a bandana ali ó, parece que saiu fora da testa ali, foi um desenho lá. Galera, estou num servidor, aonde, deixa eu ver aqui, estamos com 12 pessoas conectadas. Esse servidor aqui, ele é público tá, pra quem, antes que vocês me perguntem, o metralha, esse servidor é esse? Esse servidor é público tá, eu comecei a jogar aqui sozinho, aí acabaram entrando dois inscritos aqui e tal, e tão me ajudando. Só que é o seguinte cara, eu não sei como é que vai funcionar, não sei se vai ser uma série, tô apenas trazendo aqui pra vocês. Porque mano, fazia tempinho que eu não trazia num servidor público cara né, eu trouxe aquela nova série né, Old Time. Só que eu não sei como que vai ser a situação cara, porque eu tinha comentado com o pessoal, não sei se eu vou ficar. Ah, mas como assim metralha, você não sabe que vai ficar onde? Eu não sei se eu vou ficar jogando, deixa eu dar um, eu quero ver se eu deito essa bicha aqui cara. Eu quero ver se eu consigo deitar ela. Ah mano, ela já foge pro outro lado velho. Pior que se eu cair aqui eu morro cara. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero ver se eu consigo, ah ela tá ali. Ah, ele tá pegando. Ah, eu quero ver se eu consigo trazer a série em servidores que não seja oficial cara. Servidor oficial tá muito complicado de tá jogando, apesar de como eu disse pra algumas pessoas, é o tempo galera, o tempo que não dá pra tá administrando. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero trazer uma série onde eu consiga mostrar evolução pra vocês. Posso ser que daqui a uma hora eu sou raidado aqui, tá ligado? Porque mais ou menos assim que funciona, tá ligado? Aqui nesse série. Ah, aqui a galera não tem vez, aqui a tribo alfa já mandou as mensaginhas pra mim, falou que ia me raidar. E eu tô só na expectativa aqui do raid cara, estamos esperando. Ah, metralha, você vai colocar gente aí na tribo? Vou cara, vou, vou colocar um pessoalzinho aí. Espero aí que coloque um pessoalzinho bacana. Ah, vai ser sério com os inscritos? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Deita filha, deita. Não, não. Ah, perdi as flechas cara. O que que aconteceu cara? Na hora que eu fechei aqui, ela acabou, ela acabou, eu acho que eu vou descer lá embaixo cara. Deixa eu ver. Pegando, tá pegando, tá pegando, tá bom cara. Tá pegando, tá bom. Ela vai deitar cara, ela tem que deitar, vai chegar uma hora que ela vai cansar. Quanta sorte, eu tenho, tem 17 flechas. Opa, tá pegando. Vamos lá. Ela tá achando que ela tá dando dano no portão, será que tá dando dano cara? Nossa, 15 flechas cara. Vai, mata filha, deita, rapidão. É só você deitar aí e sentir o poder da matemática cara. Ela tá sangrando pra caramba e não tá deitando cara. Só faltar até algum bicho atacando ela do outro lado do portão cara. Deixa eu ver. 10 flechas. Não, não posso perder. Ah meu, ô girafinha, você fez eu perder essa flecha cara? Vai, vem, vem, isso, isso. Para aí, para aí, isso. Aí, não, para, 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 para. Pegou. Vai deitar, vai deitar. Ah, mano, você vai ficar fazendo eu perder flecha cara? É isso mesmo? Para de andar, mano. Nossa, olha que girafa retardada cara. Olha lá, perdi mais umas 5 flechas. Vou esperar ela parar, só que tomara que o torpor dela não suba cara. Ah, olha onde ela foi cara. Eu vou descer lá galera, para mim não perder mais tempo. Vou descer lá e vou ver o que que pega. Se eu não conseguir deitar ela assim, ferrou cara. E eu só estou com essas 5 flechas, mano. Qualquer coisa eu volto na base e faço mais. Então galera, o que eu estava falando para vocês? Vai ser uma série com os inscritos? Não sei, vai ser uma série minha particular? Somente minha? Não sei cara, vamos ver. Eu estou com dois inscritos aqui. Eles não estão online, mas eu prefiro assim. Vamos ver, cadê a girafinha? Deitou. Vou fechar aqui o portão para ela não sair. Espero que ela não me ataque. Deitou, deitou? Isso. É isso mesmo galera, assim que funciona. Vamos ver se eu consigo fazer com que ela venha aqui na boa. Cara, por que que eu vou tomar uma girafa? Nem eu sei cara, mas eu quero trazer algum bicho tamado aí para vocês. Cara, passou. Passou algum bicho aqui cara. Eu tenho que tomar cuidado com os dragões cara. Porque teve um cara que passou aqui agora, antes de eu gravar. Ele passou, mas deu uma baforada aqui na base aqui. Olha lá, passou de novo cara. Será que é dragão? Olha lá, não falei cara. O mesmo cara está passando ali velho. Ele vai voltar mano. Tomara que não. Tomara que não. Não sei se vocês viram, eles estão passando para lá e para cá cara. Tomara que eu não tenha problema com ele. Tá tamando? Tá, tá tamando. Ele passou duas vezes aqui galera. Aí ele deu uma baforada na base, ele não matou nada. Não sei o porquê. Se ele passar aqui de novo, eu estou na roça. Já tem gente com dragão aqui galera. Estamos com 11 pessoas conectadas aqui. O que que eu quero fazer nessa série? Nessa série ou nesse gameplay? Sei lá cara, acima de 100 likes. Acima de 100 likes a gente dá continuidade aqui no servidor. Caso contrário a gente para. Cara, eu estou com uma vontade imensa de estar jogando com os inscritos. Mas ontem um inscrito mandou uma mensagem assim para mim. É metal, então tu acha os seus inscritos lixo? Não sei o que e tal. Mano, eu nunca disse que eu acho meus inscritos isso ou aquilo. Eu só quero dizer uma coisa. Que teve alguns inscritos sim. Que arrebentaram com uma série minha que eu estava fazendo lá no servidor do Funkstank. Todo mundo já conhece a história. Então por isso que as vezes eu falo assim. Eu não gravo com inscritos porque a gente não conhece um ou outro cara. Por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Que nem o rapazinho que está aqui com a gente. O Juan. Eu. É o Juan? O Luan. Isso, é o Luan. Eu estou jogando com ele, mas eu conheci ele há pouco tempo. Então eu não sei qual é a índole dele. Como é que é a situação. O que ele gosta de fazer. Se ele gosta de jogar de boa. Se ele é um cara mais hardcore. Se ele é um cara que, vamos dizer assim, gosta de jogar em equipe. Porque na grande realidade o Ark é um sistema de jogar em equipe. Não tem essa. O Ark é um jogo em equipe. Deixa eu ver aqui. E eu estou aqui para ter uma equipe boa. Então vamos lá. Deixa eu pegar com o meu negócio aqui. Vamos ver. Eu vou fazer mais algumas flechas enquanto a cara girafa está deitada. Por quê? Porque eu quero pegar um bicho voador. Eu quero domar um bicho voador. Porque, mano. Eu preciso pegar ovo de dragão rápido para mim estar domando um dragão. Tá? E depois estar me virando. Eu não sei como é que vai funcionar o Tami aqui. Porque muitas pessoas falaram o seguinte. Metara, não precisa de leite para estar tamando. Só carne já funciona. Outros já falaram. Metara, sem carne não dá. E tal. Então quer dizer. Eu estou precisando ver o que realmente precisa. Se precisa de carne. Se não precisa. Como é que vai ser. Porque, mano. Está osso. Sem um dragão aqui não dá não, cara. Não dá. Não tem jeito. Deixa eu subir lá em cima, cara. Deixa eu ver como que está o Tami aqui. O Tami está bem lento. Vocês viram, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Cadê a frutinha roxa? É a frutinha roxa, né, galera? Que é a mais eficiente. Deixa eu colocar aqui no último slot. Espero que o cara do dragão não venha aqui me atacar, cara. Imagina se ele ia atacar a minha base ali. Vamos ver como é que está o Tami aqui. Já tamou, cara. Deixa eu pegar o bichinho aqui, então. Ah, não. Pega ele. Vem. Me segue então, tio. Me segue aqui. Cara, tamou. Foi muito rápido. Deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu ver a velocidade dele também. Está uma bosta também, né, cara? Deixa eu aumentar o movimento e speed dele. Só para ele vir atrás de mim mais rápido. Deixa eu colocar uma frutinha ali para ir comendo, né? Que nunca se sabe. Vamos lá. Movimento e speed, tio. Precisa ficar um pouco mais ligeiro. Cola aí. Vem. Chega aí, listrossauro. Cara, eu nunca tinha tamado esse bicho, assim, em gameplay, assim. Cara, eu vou pegar aquele drop ali, velho. O drop, quando tem aquela aurela ali em volta dele, quer dizer que o drop tem coisa boa. Vamos ver se tem alguma coisa boa. Porque, cara, eu estou precisando pegar drop. No drop eu consegui pegar minha roupa, cara. Ah, desenho técnico. Desenho técnico não vai me ajudar muito, não. Cadê o listrossauro? Está ali. Espera aí, tio. Vamos para a base lá. Porque eu acho que é mais fácil você ir na base. Não tem como pegar você, cara. Igual a gente pega os outros bichos. Você fica fazendo a cobracia, a cobra na bacia. Galera, eu estou perto do obelisco verde, cara. O que está acontecendo? Você que estava tocando aquela musiquinha. Imbecil. Vem, listrossauro. Eu estou próximo, né, do caso do obelisco verde. Estou basicamente quase dentro do obelisco verde. Por quê? Porque eu quero ter um... Como é que fala? Um reservatório de água próximo aqui, cara. Só que os caras de dragão não sei se vai dar paz para mim não, mano. Já tentaram me atacar uma vez. Vem, mano. Chega aí. Foi a boa. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos para a basezinha do tio metralha aqui. A humilde residência sua. Depois eu vou dar um chego lá para ver se já tamou lá o bicho lá. Chega aí, tio. Eu vou fazer flecha, galera. Como eu disse para vocês, vou fazer flecha de narcótico. Vou fazer bastante flecha. Chega aí, chega aí, chega aí. Isso. Opa! Aê! Está tudo bem. Beleza. Vamos fechar o portão. E agora eu vou dar um stop. Au! Beleza! Show! Galera, vamos entrar aqui na base. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui. Eu tenho... Ah, tá. Beleza. Eu tenho uma flecha de narcótico. Eu preciso fazer flecha. Então, vou fazer 100 flechas. Enquanto eu estou fazendo as flechas, vamos ver se tem narcótico, né, metralha? De repente, tu não tem nem narcótico para estar fazendo. Olha lá. Dá para fazer uns narcóticos aqui, ó. Nossa, não transfere nem a pau, cara. Enquanto está fazendo as coisas ali. Deixa eu ver aqui. Drogas. Vamos fazer as dorgas. Igual diz o... O imortal, cara. Fala nisso, estou com saudade da galera que jogava com nós. Vocês viram que eu fiz um vídeo aí e tal. A gente vai dar continuidade nesse vídeo, cara. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Vamos ver se tem mais algum... Ah, tem mais aqui, ó. O Narco Bear. Não vai dar para fazer muita coisa, não, cara. Olha lá, cara. Os caras, ó. Bolt, 500, Metal, Joy, Chrono Master, nada. Aí começou, fé. Por isso que eu faço C, cara. E o pior é que só tem gringo aqui. Só tem gringo nesse server, cara. Então vai ser meio zica jogar nesse server aqui. Deixa eu dar um... Fazer algumas flechas de narcótico. Vale de pescar, não. Eu acho que eu nem liberei a coisa, a flecha de narcótico. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, mais para baixo. Olha lá, nem liberei, cara. Estou tão assim jogando. Eu joguei um bocado aqui, cara. Só que eu vou precisar de mais, né, meu trago. Tu vai precisar de mais, cara. Vamos lá. Deixa eu ver se tem narcótico feito em algum lugar. Não tem, cara. Narcótico aqui está... Está raridade. Estou com... Deixa eu dar um transferial aqui. Que der para transferir. Beleza. O resto eu dropo tudo. Eu estou precisando fazer muita coisa aqui, ó. 50 flechas. As flechas de narcótico ficou, cara. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou dar um transferial. Está anoitecendo, velho. Está anoitecendo. Aí já começa... Tem bastante madeira. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui neste baú. Deixa eu ver o transferial de todos. Não vai dar para ir nada. Cara, basicamente eu estou, né, num servidor onde basicamente não tem essa. É tudo gringo aqui. E eu estou perdido, cara. Eu estou precisando aí ver se eu vou continuar aqui. Como é que vai ser. Deixa eu dar um transferial aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou dropar isso aqui. Beleza. Show, galera. Agora... Deixa eu ver como é que estão os narcóticos aqui. Olha, tem 16 flechas. Onde é que estavam as flechas mesmo? Deixa eu ver se está aqui. Não vai se perder o que sai em tiroteio, de outro. Deixa eu ver. Está por aqui? Também não. Olha lá. Os caras já estão negociando lá. Fazendo um negócio clandestino ali. Perguntando da tribo do outro e tal. Deixa eu pegar essas carnes podres. Que daí eu já vou fazer mais narcótico. Cara, onde é que eu coloquei? Vamos dizer que eu joguei fora as flechas. Deixa eu ver. Flechas, flechas, flechas. Cara, eu acho que eu perdi as flechas. Tinha 50 flechas aqui. Tem argila. Nossa, procura aqui. Não acha flecha quando eu preciso das flechas. As flechas comuns. Deixa eu ver. Será que eu... Ah, deve estar dentro da smart, cara. Ah, não. Está aqui. 12. Não, só ali mesmo. Vamos aqui. Vamos ver. Está dentro da smart? Está aqui. Beleza, cara. Agora eu vou... Deixa eu ver aqui. Vou tentar pegar um bicho daquele da água, cara. Para ver se rola. Para ver se vai. Só que eu vou precisar de mais flechas na minha entrada. Vamos ver. Tem mais 9 narcóticos aqui. Fazer mais 9 flechas. Outros tem mais narcóticos aqui. Não. Dá uma ou outra. Bom, mais 19 narcóticos aqui, cara. Vamos ver. Pronto, galera. Eu acho que com umas 30 flechas dá para derrubar os bichos, né? Então agora eu vou tentar tomar o outro bicho, né? Que é aquele bicho Morelatópolis, né? Que basicamente é o trike da vida, né? O trike neste mapa. Cara, eu estou com frio. E eu estou com a roupa. Eu estou com a roupa que protege. Vocês viram aí? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá. Eu estou com a roupa que protege, ó. Aquela roupa do deserto, mas... Mesmo assim ainda estou com frio. Mas se eu estivesse sem roupa nenhuma ou com roupa comum, eu estaria com aquela pedra de gelo congelando. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue tomar aquele bicho lá que eu falei para vocês. Eu só preciso achar um. Mas primeiro eu vou ver se a nossa girafinha já tomou. Aí o que eu faço? Eu já coloco ela mais para o canto aqui. Ah, mano. Você está de brincadeira que os caras vão vir aqui no Obelisco Verde. Amitia A-A-T Green. Coloco, velho. Parasauro 107. Chega aí, Parasauro. Parasauro. Trazer você mais aqui para o canto. Acho que aqui é melhor te deixar. Calma. Pronto. Deixando ela aqui, ela fica mais... Não vou dizer que ela vai ficar protegida, né, galera. Mas depois eu vou ter que fazer uma garagem para ela. Logicamente que tomei esse bicho aí. Não sei se ele vai ter tanta serventia nesse mapa. Porque, pô, esse mapa aqui está complicado, velho. É sério mesmo. Está complicado de estar jogando. Olha lá, os caras normalmente sempre... Posso ser que eu seja atacado aqui agora. Estou sozinho, cara. Estou sozinho. Fiz tudo o que podia, mas estou sozinho. Eu vou subir aqui para arriba. Porque aqui para cima é mais sussurro, cara. Vamos lá. Galera, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou deixar para um próximo vídeo. Né? Indo atrás do Morela Tops. Que chama, né, aquele bichinho lá. Porque é o seguinte, cara. A gente vai ver. Eu quero saber de vocês o nome dessa série. Como que vai ser, né? Olha lá. Tem o Morela Tops ali, cara. Será que vai rolar? Tem dois, cara. Tem três, cara. Se eu atacar um, todos me atacam, cara. Esse é um problema sério deles. Quando eles andam em banda, o bicho pega, cara. Olha lá. Tem um, dois, três ali, ó. Galera, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar para um próximo vídeo. Eu acho que vai ficar mais interessante que aquilo. A pedra de metal. O pessoal está fazendo até coletor de óleo ali, cara. Dá uma olhada para vocês verem. Então, eu acho que eu fiz a base numa localização onde é que tem muito, muito recurso aqui. E também pode ser que tenha muito player jogando, tá ligado? Muito player jogando. Então, a gente vai ver o que a gente consegue fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreva no canal de metralha. Cara, aquele carno está encanado ali faz tempo, velho. Eu acho que eu vou tomar ele. Vamos ver. Então, like, favorito, se inscreva no canal de metralha. Tamo junto. É nóis. Valeu, metralgamer com mais um vídeo para vocês.